E também falamos sobre associação governamental. Nós sabemos que existem duas candidaturas do campo do governador Flávio Dino, que é o vice-governador Brandão e o senador Everton, e do campo de oposição existem quatro candidaturas, que é do senador Roberto Rocha, do deputado Josimar, do prefeito Laésio e do ex-prefeito São Luís Edivaldo Holanda. E o que nós tentamos aqui nesse jantar foi construir uma chapa única. Então as propostas foram colocadas, nada foi decidido, apenas...